Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Waka e galera bem-vindos de volta a X4 Foundations aqui no canal do Waka Mais um prazer ter vocês comigo, tem algumas coisas aqui pra falar pra vocês, vamos lá pra jogatina, galera Galera, é o seguinte, esse é o último episódio que vai acontecer aqui no canal do YouTube, tá? Infelizmente, X4 Foundations tá tendo um acompanhamento muito baixo e eu vou ter que transferir essa série lá pro Twitch Então ela vai ser completamente no Twitch, eu só vou jogar X4 Foundations lá no Twitch, nem os VODs vão vir pra cá, tá bom? Waka, por que você tá fazendo isso? Infelizmente, por causa do baixo acompanhamento que a X4 tá tendo, ele tá arrastando o canal pra baixo Vocês sabem, a galera fala, enfim, eu não vou ficar reexplicando isso aqui não O fato é que séries que tem baixo acompanhamento acabam derrubando muito o canal e a gente tá sofrendo aqui por causa de X4 Foundations Num ponto que já tá insustentável, tá bom, galera? Então por isso que eu vou transferir ele lá pro canal do Twitch O lado bom é que eu vou jogar sempre lá agora a X4 Foundations, tá bom? Então fica ligado pra você não perder as lives lá, ok? Beleza Então esse é o último episódio, galera Ah, vamos lá, deixa eu jogar aqui Deixa eu tomar conta aqui Quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Do último episódio pra esse, eu já joguei bastante, eu joguei muito mesmo O que que acontece? O que que é isso? Ah, você tá me dando uma missão, né? Missão é essa? O que que ele tá me dando? Aqui, na verdade Procurado morto, seis naves e especificações Não me quero destruir seis naves, não O que que acontece, galera? Primeiro, nós já liberamos grande parte da galáxia, tá vendo? Muito mais, muito mais parte da galáxia agora Segundo, os chanorianos, eles estão bem 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 agressivos Inclusive, a minha nave tá se metendo ali no meio Why? Por que que você tá se batendo? Why? O que que você tá fazendo, cara? Nave comerciante, você é da minha estação O que que você tá fazendo aqui? Bom, eu não entendo direito o que que essa nave tá fazendo aqui O fato é que ela está ali Bom, enfim O fato é Os zenorianos, eles estão bem agressivos Inclusive, eu já achei um setor deles aqui, tá bom? E eles estão estourando esse setor aqui, tá vendo? Esse setor aqui vai ser bem complicado recuperar Eles já estouraram Uma fábrica que tinha por aqui Eles estão destruindo essa fábrica aqui Agora que os speeds começaram a responder Isso aqui de alguma forma Tá vendo? Então, a nave de construção Não, aqui é a nave de construção, né? Bom, enfim Agora que os speeds começaram a responder aqui de alguma forma Mas eles já fizeram um belo estrago Destruiu muita coisa aqui Isso aqui é bem ruim pra mim Porque tá bem próximo da minha principal produção aqui Certo? Então, isso é a primeira coisa A segunda coisa é Entre o último episódio e esse Nós construímos mais uma estação aqui Cadê? Aqui, ó Nós construímos mais essa estação aqui, tá bom? Por que eu fiz essa estação? Eu ganhei uma missão, galera Pra construir uma estação naquele lugar Certo? Então, por isso que a gente tá construindo ela ali Por enquanto, ela simplesmente tem produção de mineral Olha aqui, ó Módulos de produção Produção de metal refinado Perdão Metal refinado A gente tá construindo o segundo aqui Precisa de dois Daí a gente vai cumprir aquela missão E dá muito dinheiro Então, vale a pena Por isso que a gente tá fazendo ela aqui, tá bom? E a terceira coisa É que do nosso Q&G Nós já fizemos grande parte das pesquisas aqui, ó Teletransporte Rack de produção Rack de armazenamento Então, o que eu estava fazendo nesse momento, galera? Pra fazer o hack, não é tão simples assim Eu preciso de um item E eu estou atrás desse item, tá? O problema é que esse item A gente só compra Só consegue comprar eles nos lugares piratas E eu ainda não achei os lugares piratas Eu acho que ele está dentro desse portal de salto aqui Acho que esse portal de salto vai me levar exatamente pro sistema Se não me engano é aqui Ou aqui, uma coisa assim Que é um sistema pirata, tá? E eu preciso achar esse sistema pirata Se não foi ali, galera Eu acho que vai ser aqui, assim, ó Mas, enfim Vamos tentar achar aqui Eu pedi pra pilotar Deixa eu ir fazer isso Eu acho que minha nave vai morrer Estou com medo da minha magpie morrer Eu acho que ela vai morrer Deixa eu ver Não, ela conseguiu fugir Tá bom Conseguiu fugir Ufa Por que você está indo por aí, cara? O que você está fazendo aqui? Ah Bola de Hatch que vá Tá bom Guardar sinal Sei lá o que ela está fazendo Enfim Foi ruim Vamos lá, galera Vambora Vamos entrar aqui E torcer pra que esse aqui seja o sistema certo E não um sistema zeloniano Igual ultimamente eu ando caindo Deixa eu dar a pausa aqui direto Hum... What? Oh crap Esse aqui ainda não é o sistema, galera Esse aqui não é o sistema Então talvez o sistema seja aqui mesmo Beleza Eu vou continuar na busca do sistema aqui, tá? E eu já volto com vocês Ok, galera Mais um portal Que eu acabei de achar aqui É um acelerador, tá? Vamos tentar entrar nele Vamos ver se a gente acha O lugar dos piratas Vamos ver Realmente está difícil de achar, viu? Eu já rodei muito tempo A galáxia Não estou conseguindo achar Vamos ver onde a gente está Agora está certo? Acho que está quase certo, galera Salvo engano Não era bem esse nome, né? Mas sei lá Pera Pera, pera, pera Vou apertar M aqui Deixa eu clicar aqui Quem que é o dono disso aqui? Companhia Telad Aqui ainda são dos Teladis É, então Ainda Ainda estou na mão dos Teladis aqui Eu tenho que achar ainda, galera Ainda não é aqui Ainda não é aqui, tá? Mas vamos lá Pelo menos achei um setor novo por aqui Ali eu já estou vendo um portal Tá vendo? Um portalzinho lá em cima A gente vai andar nele Uou Olha o tamanho dessa nave aqui Olha isso Holy cow Holy Pessoal, achei mais um teleporte aqui Vamos entrar nele Mais um portal Estou aqui agora Nesse ponto Vamos ver onde vai dar Pronto para pausar Vamos pausar Vamos olhar onde a gente está Estou em gemas real Não, não é aqui Não é aqui não Não é aqui não Eu vou aproveitar Para Colocar um Meu Deus Pronto Eu quero colocar um satélite aqui Deixa eu voltar Tenho quase certeza que não é aqui, galera Deixa eu voltar Deve ter algum outro portal ali dentro Vamos dar uma olhada Deixa eu procurar ele mais um pouco Está difícil, galera Está difícil Isso porque eu queria hackear ainda nesse episódio Deixa eu achar aqui rapidinho Galera Agora eu acho que eu achei, viu? Eu sinceramente acho que é nessa highway aqui Estou descendo nela aqui com muitas esperanças Tomara que sejam os piratas aqui Pelo amor de Deus Não aguento mais procurar esses caras Passando pela super highway aqui Só para vocês terem ideia de onde eu estou vindo A Bahia É aqui? Acho que é aqui, galera Acho que é aqui Acho que achei Agora eu tenho que achar a estação pirata Yeah Acho que é aqui mesmo Ali já tem uma estação ali na frente Para eu saber o que é? Não, né? Na verdade dá É uma farmacêutica Whatever Com certeza não é ela Deixa eu virar para o outro lado aqui Cadê a outra estação? Não estou vendo ela Dela Ela está meio cego Ela está mais ou menos nessa direção, né? Um pouco mais para cá, talvez Deixa eu ver se eu acho a estação aqui, galera Um segundo Mais uma fábrica de artigos farmacêuticos, galera Infelizmente ainda não é o que eu estou procurando Vou soltar mais coisas aqui Eu tenho quase certeza que nesse setor Tem uma estação pirata Quase certeza Eu não vou cravar Porque até onde eu entendo Pode haver divergências Mas se não for aqui, cara Eu não sei onde pode ter, não Vou ser muito sincero Tentando mandar radar aqui Oh, caramba Tentando mandar radar aqui Para tudo quanto é lado Para a gente descobrir mais alguma coisa aqui Me deu alguma pista Por enquanto não Tá bom Deixa eu dar uma explorada aqui Já volto, galera 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 Finalmente Finalmente Ai Deus do céu Precisava muito achar isso aqui Finalmente eu achei, ó Olha só como é que ela é, ó SA base pirata Tá vendo? Ai, meu Deus Que dificuldade Sério Eu rodei a galáxia inteira Tentando achar isso Não foi fácil, não Freia Out Bati Por cima Por cima, né? Não Pra onde é esse negócio? Onde eu doco? Ah, aqui Aqui, né? Pronto Ok Vamos negociar aqui, galera Hum Primeira coisa que eu quero ver Eu quero ver se ele me vende equipamento Aqui, vende? Não, não vende, né? Infelizmente, não vende O que ele tem aqui pra negociar? Comestível espacial Interessante Erva espacial E poeira magia Interessantíssimo 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 Só que não é isso que a gente quer, galera O que a gente quer? A gente quer vir aqui, ó A gente quer vir aqui, ó Olha só Entrar aqui Vamos No bar, provavelmente A gente vai achar alguma coisa Mas eu quero principalmente Ir na esquina dos comerciantes Tá bom? Let's go, let's go, let's go Só pra eu mostrar pra vocês, galera Eu preciso craftar esse negócio aqui, ó EMP de traje espacial Tá vendo? Eu preciso craftar isso aqui Então eu preciso de imã natural Eu preciso de unidade de armazenamento segura Tá vendo? O restante das coisas eu tenho Mas eu preciso desse aqui EMP de traje espacial Tá vendo? Basicamente é isso aqui que a gente precisa Então vamos ver aqui, galera E aí, meu amigão Mostra seus produtos Existe alguma chance De ele já ter os itens que a gente quer, tá? Modo de aula Não, nada disso Sistema de descriptografia Interessante Terminário, seminário Aqui de primeiro socorro Foteador de segurança Opção de traje espacial MK2 Isso a gente já tem Bomba de traje espacial Ele já tem aqui Ele já tá vendo Não, mas não é bomba É bomba MP, galera Ops, ops, ops Aqui, ele já tem, ó EMP de traje espacial Tá vendo? Ele tá vendendo 3 ali, ó Viu só? Então, sim É isso que a gente precisa Eu adoraria ter o restante dos itens Peraí, deixa eu ver O que que tava faltando ali mesmo O que tava faltando? Tá faltando Ima natural E unidade de armazenamento Ima natural E unidade de armazenamento Ima natural tem? Não tem De vez em quando você acha Certo? É, não acho que ele tem Ima natural E não acho que ele tem Unidade de armazenamento Ele tem unidade de interface Mas não de armazenamento Tá bom Eu tô com preguiça De ir atrás disso Então a gente simplesmente Vai comprar aqui As bombas que der Ele tem 3 Eu vou comprar as duas Que dá pra comprar A de grana que eu fico 110, peraí Deixa eu ver se consigo pegar Alguma grana aqui Da estação Na verdade Deixa uma graninha aí Só pra você continuar Perfeito Você aceita a estimativa aí E é isso Você aceita a estimativa aqui Daqui tem uma grana Aqui ainda falta grana pra Não, você construiu, né? Então a estação aqui tá pronta Certo? Em teoria tá, não tá? Deixa eu até ver Informação escrava Eu quero ir planejar Planejar a construção Não Ela ainda não está pronta Mas eu acho que ela tá sendo construída Em 8 minutos vai ficar pronta Ok A gente já tem todo o material Perfeito Ok Então o que eu vou fazer agora, galera? Agora sim Eu vou conseguir hackear O que eu preciso hackear Tá? O que eu vou fazer? Eu vou achar uma estação De fábrica de casco aqui Ride away Deixa eu desatracar Na verdade 1, ok 1, perfeito Na verdade Eu não quero desatracar, não Eu não quero pilotar, não Deixa o meu cara pilotar Deixa eu achar uma fábrica de casco aqui, galera Um segundo Galera, aparentemente Essa fábrica aqui, ó Ela produz Ela tem alguma produção de fábrica de casco aqui Então eu vou vir nela Deixa eu clicar aqui na Perseus Eu quero que a Perseus venha pra cá, por favor Voar e esperar Perfeito Ou a Perseus faça isso e... Deixa eu ver se tá longe Muito longe Tá não, né? Não Tá consideravelmente próximo E isso tudo é pra fazer, galera Por que que eu tô fazendo isso? Justamente porque nós queremos economizar uma grana Nós não queremos Falhou alguma missão ali Ok A gente quer Economizar uma grana ali de De construção De compras desses blueprints, né? O blueprints que eu já mostrei pra vocês Da fábrica de casco Ele é 600k Então isso aqui é como se eu tivesse pagado 120k apenas Fica maravilhoso, né? Onde eu tenho que ir nesse cara? Ordem sagrada Ele deve tá por aí, né? Deve tá por aí A gente fala com esse cara Ah, tem uma missão aqui que eles estão querendo me dar Que é essa aqui Eu tenho que pegar uma magpie Eu tenho que rastregar uma magpie Então também a gente faz isso Não agora Ok Ah, deixa eu ir lá, galera Que eu quero mostrar ainda nesse episódio pra vocês Como que a gente vai fazer esse hack Como que as coisas vão acontecer Galera, eu acabei de terminar a missão, tá? De construir ali a minha fábrica De metais refinados nesse lugar aqui O que que eu vou fazer? Eu quero comprar duas naves Deixa eu comprar Desses caras aqui mesmo Dos 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 Speeds Aqui Speeds Comprar naves Eu quero For nave Média Alligator mineradora Pra definição mínima Eu quero Tá faltando alguma coisa aqui? Não tá Não tá faltando nada Deixa eu ver aqui Aqui falta alguma coisa Se fosse comprar Se fosse comprar Pra naves Banho Mineral Mínimo Aqui falta uma coisa Se falta componente de torrenta Aqui é uma porcaria Por causa disso, né? Poderia comprar uma nave grande também Hum Na real Poderia comprar uma nave Grande aqui De mineração, certo? Manguarda Magnetar Mineradora Mineração mínima 2.900.000 Não seria uma ideia, né? Eu não teria que me preocupar Com a encheção de saco Certo? Acho que é meio que isso Vou ver aqui Motor Pega esse cara aí Põe um Escudinho aí Beleza Ok Aqui coloca um escudinho Escudinho Aqui coloca Mineração Com um escudo Mineração Cadê? Ah, não tem? Tá, então coloca Coloca plasma Talvez Vou pensar aqui, galera Um segundo Confesso que deu vontade, galera Deu vontade de comprar uma nave dessa aqui Cabe 40.000, né? Isso aqui minera Mais do que o universo, né? Ah, o problema é que ela fica 3.800 Nesse momento eu tenho 3.600 Então, nope Não ainda Tá? Dá vontade? Dá vontade Vou fazer? Não Dá muita vontade? Dá muita vontade Aqui tamanho Médio mesmo Por enquanto, tá? Ah, a única coisa que eu vou fazer aqui Para definição mínima Adiciona ali Isso tem Eu quero duas dessa nave Por favor Tem que vai faltar a parte de casa Que ele se vira lá Certo? Certo Então, as duas estão fazendo ali A primeira ele está fazendo A segunda ainda está demorando um pouquinho, né? Ah, eu cheguei onde eu precisava chegar Você está Você não Por que? O que? Por que você não foi para o lugar Que eu mandei, cara? Por que? Por que? Percebos O que você está fazendo? Vai dando sinal, né? Ok Então vai Pronto Já volto com vocês, galera Ok, galera Cheguei aqui Tá bom? Eu acho que isso aqui é uma fábrica de casco Tá? Ah, isso aqui é dos paranides Tá bom? Então o que eu vou fazer, galera? Deixa eu chegar aqui em cima Deixa eu levantar aqui, né? Deixa eu garantir que a minha nave Não vai fazer nenhuma coisa estúpida Como sair voando por aí Enquanto eu estou Por exemplo, aqui ele está com voar por objeto Perfeito Aí agora a gente vai sair Usar atrás do espacial Perfeito, ok A gente vai usar uma bombinha Tá? Deixa eu jogar aqui Vamos aqui, ok Deixa... Beleza, galera Cheguei aqui pertinho Agora vamos usar essa bomba Certo? Deixa eu sair um pouquinho longe dela Ok Ok, galera? Agora eu clico no botão direito aqui E coloco disparar a bomba EMP Perfeito, ok Agora apertar Shift 2 aqui Pra gente estar vendo os leaks Tá vendo? O que eu tenho que fazer agora, galera? Basicamente Basicamente Eu tenho que tirar esses leaks aqui Eu tenho que pegar eles Vou chegar bem pertinho Olha só Esse aqui decryptor Vamos ali pro outro lado Vou chegar pro próximo dele Ok? Cidinho Fica bem pertinho aqui Vou provar o camada Bem pertinho Perfeito Mais um Se eu não me engano Tem outro ali Vamos aqui agora Esquema desbloqueado Produção de parte de casco Já foi desbloqueado Já desbloqueamos nosso esquema Nem precisou pegar todos os quatro aqui não Ainda tinha mais um data leak aqui Certo? Legal Beleza Vamos voltar pra nossa nave Quando você faz isso Geralmente a estação Ela fica Ela fica Hostil com você Tá? A gente já tem um teleporte Então vamos teleportar pra lá Mano Perfeito Ok? Thank you Perseus Agora Eu gostaria que você Viesse Comprar coisas Deixa eu ver Onde a gente tem que Lugar mais próximo De a gente comprar Tranqueiras aqui Galera Pode ser aqui? Pode ser nessa estação comercial? Não Eu preciso de uma estação De uma estação assim De um atracador Vem pra cá Vou melhorar e reparar Não quero melhorar nada Mas eu quero Basicamente Comprar alguns satélites Pro 25 satélites lá Eu acho que basicamente é isso Adiciona aí Confirma o pedido Deixa ele ir lá agora Perfeito O que que dá pra gente fazer agora? Agora lá Ah! Outra coisa que eu queria comentar A fábrica que a gente construiu Ela sumiu Ainda bem que eu não coloquei muita coisa nela Eu pretendia Aumentar ela E aproveitar ela aqui Mas ela acabou sumindo aqui Não é o ideal Mas tudo bem Depois a gente faz uma fábrica Naquele lugar ali Que eu realmente gostei Só que por enquanto Galera Eu quero incrementar Nessa fábrica aqui Tá bom? Vamos planejar a construção Eu gostaria de colocar Exatamente aqui Nos módulos de produção Agora Nós temos Não carne Não Aqui Parte de casco Certo? Ah! E isso aqui A gente consegue conectar Em qualquer lugar agora Certo? O que é Maravilhindo Certo? Vou ter que Achar alguns lugares Ah! Gostei desse lugar aqui Na real Gostei desse lugar Pena que Ela Ela É um Windpoint, né? A fábrica Ela é um Windpoint Tá bom Deixa eu planejar Aqui um pouquinho Eu vou conectar Isso aqui com certeza Um segundo, galera Beleza, galera Dá pra adicionar Dois módulos de produção De parte de casco Aqui, tá vendo? A gente vai Confirmar essas mudanças Vamos contratar Alguém aqui pra fazer Justamente A construção pra gente Pode ser você Pode vir Ok Thank you Contratado com sucesso E agora, galera Eu quero vir aqui Nessa fábrica Vamos nas informações dela Ela provavelmente Vai precisar de uma grana Pra construir Meu Deus Quatro milhões Rude Why? Por que tão caro? Tá bom, né? Deixa um pouco de grana aí Eventualmente a gente fazendo Devagarzinho aqui, né, galera? Meu Deus do céu Parte de casco é tão cara assim Meu Deus E eu achando que Com a grana que a gente Tinha ganhado lá Ia dar pra fazer isso aqui Mas não Realmente Construir parte de casco É caríssimo E uma coisa que a gente Precisa fazer Eu perdi uma nave That's not gold Eu perdi uma nave média Provavelmente nas transações aqui Eu tenho absoluta certeza Que eu perdi Isso realmente não é bom Vou ter que proibir Esse lugar aqui Provavelmente Eu tenho absoluta certeza Que a gente perdeu, galera O que é bem ruim Enfim Acho que você Que tá negociando ali pra gente Não é? Yep Então você na verdade Para tudo que você tem que fazer Paga tudo, hein? O que eu quero que você faça Eu quero que você justamente Trabalhe Pra essa estação aqui Por enquanto Vou conseguir clicar Pronto Eu quero que você trabalhe Justamente Pro Pra construção aqui Tá bom? Pra construção Deixa eu ver aqui O que essa magp Tá fazendo Provavelmente Entregando coisas Você também Tá vazio, né? Então já trabalha aqui também Pra construção, né? Vamos tentar Dar uma acelerada aqui Comprando os produtos Que a gente precisa Pra essa estação aqui Deixar as partes de cascos Prontas Certo? Certo, galera? Enfim É isso, né? A gente tem mais uma missão aqui Essa missão aqui De novo É pra construir Justamente Produção De que? Peças de motor Que deve ser muito caro Por isso que ele tá dando 4 milhões e 200 aí Provavelmente é bem caro Mas eu vou fazer Porque eu acho que vale a pena No geral, tá? A gente tá em promoção Com uma ordem Ah, a gente precisa fazer isso E eu tenho que levar Esses pilotos aqui também Que eventualmente A gente faz isso Galera, é isso aí Tá? Muita coisa aconteceu Nesse episódio Inclusive eu perdendo Minhas naves sem ver Minhas naves médias Provavelmente Piratas Ou coisas desse tipo Atacando Que é uma porcaria Ou talvez até Passou muito perto Dos Zenonianos aqui Acabou levando tiro Tá? Também acontece Ficamos bem de olho Nisso aqui O que que tá acontecendo? Você não atacado? Não, você foi parado Pela polícia Essas naves Eu coloquei mais uma nave mineral Tá? Na nossa estação Que tava precisando E esse cara aqui Ele tá parado Nessa região aqui Por enquanto Ahm Eu vou encerrar Galera A série aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa aquele apoio aí E lembrando que a série Vai continuar lá no Twitch Antes de eu encerrar Pra você que ficou até aqui Olha só o que eu vou fazer Let's go Mais um sorteio Vamos ver o que que vai aparecer Qualquer membro Que digitar Hashtag Capital Slab Vai ganhar um jogo Tá bom? Vai ganhar um jogo Hashtag Capital Slab Digitou isso Você é membro do canal Você pode virar membro Por apenas 2 reais Você vai lá no Discord Fala Waka Eu digitei lá primeiro E aí? Eu vou te dar uma lista De mais de 150 jogos Você vai selecionar esse jogo Vai escolher um jogo E eu vou mandar aqui pra você Tá bom? Abraço do Waka Espero vê-los em breve E até mais Tchau, tchau